Quando vem é um toco. É, vai. Grava, obrigado. Tô gravando. É, não sei. Não apareceu. Gostou? Deixa a caída. Ganhou pra coca. Tava esgalavando? Aham. Gostei, meu Deus. Boa, bonitão. Opa, volta. Tava esgalavando. Bota. Tá aí, ó. Menos de dez minutos de pescaria. Ah, nem comecei. Show de bala, Lala. Nem comecei, espero. Show. E bonito.